Muito bem, abasadinha, tô aqui no beta do Backpack Battles, tá? Pra acessar o beta é muito simples, você vem aqui na Steam, ó Você vem aqui, Backpack Battles, Propriedades, Betas E você muda aqui, ó, pra Beta Press Preview, ele vai instalar o patch E você vai ter acesso ao beta, beleza? E aqui no beta é outro rank, é outra coisa Então, você pode testar os novos itens que vamos mostrar agora pra vocês Se inscreve, dá o like e vamos lá O primeiro item é o Torre e Brum É esse xiquotão de flor aqui, ó Um hit, quando acerta uma porrada, ganha um de espinho 30% de chance de ganhar um de Empower Se ganhar Empower, ganha 7 de vida máxima E dá mais um de dano pra cada espinho Então, será que a build do espinho tá voltando? Espinho com Empower é pog, hein, mano? Ou não? Pra fazer esse xiquotão, você pega o xiquotão e mistura com a porção amarela, beleza? Que é a herói que puxa, essa aqui, ó Então, você pega o xiquotão com a porção amarela Você faz aquele xiquotão novo Beleza, rapazadinha? O próximo item é esse aqui, ó Serpente Steff Cajado de cobra? Eita Ó, Cajado de cobra Quando ataca, beleza? Não precisa acertar o ataque, né? Então, quando ataca Usa 4 de mana pra ganhar 2 de dano E infligir 1 de Poison Pra cada 4 de dano dado Hummm Então, se der 8 de dano, dá 2 de Poison, é isso? Hummm Vai escalando o Poison, né, mano? O seu oponente tem 30% É... Chance reduzida de resistir a Poison Então, cara, interessante Esse aqui você mistura o... O Magic Steff Com a Poção Roxa, tá? Então, é o Magic Steff Esse aqui, ó O Magic Steff Com a Poção Roxa Não, não, não Perdão Com a Poção Verde É Pestilência e Flash Falei merda Faz sentido, né? Porque é Poison Então, é... A Magic Steff Com a Poção Verde Beleza? É o Cajado de cobra Eita Faz o Cajado de cobra Um bababum Tá, próximo item É o... Esse aqui, ó Spiked Steff, mano É... Esse aqui é um item de Berserker, tá? Finalmente o Cajado pra Berserker Um ataque Quando ataca Usa 4 de mana E ganha 2 Gen Power E durante o Battle Rage Também ganha 2 de Espinho Oh, olha aí, mané Usa 4 de mana Pra ganhar 2 Gen Power É muito Pog, mané Não é, não, chat? E fora que aquele... Aquele martelinho da Berserker Ele ganha mais um De dano pra cada Gen Power, né, mano? Então, olha aí, ó Oh, olha a build do Gen Power É louco aí, mano Interessante, velho Esse aqui, como é que faz? Esse aqui é o Magic Steff Com o Spike de Cola Tá até aqui do lado, né? Então, é aquela... É a Magic Steff Esse aqui é o normal Com aquele colar lá, mano O colazinho de... De Gothic, beleza? Aí você faz o Spike de Steff O próximo item Olha só Esse item que é Pog, hein, mané Temos o Gooby Ray Só que pra fazer o Gooby Ray A gente precisa da King Crow Tá, aquela 3 segundos Cura por 5 E protege um buff De ser removido Ou seja Um buff do inimigo Não tem como ser removido, mané Interessante, né? Usa 12 de mana Pra se tornar invulnerável Por 2 segundos E os efeitos da gema Equipados nele São aumentados por 50% Interessante, né? Interessante Então, tipo assim Uma gema amarela Que é 15% de resistência stun Vai aumentar por 50%, né? 50% de 15% no caso Que eu faço a menor ideia De quanto é Mas é bastante E temos o Gooby Ray Ah, tá Pra fazer isso aqui É a coroa com a caixa de gema Beleza? É a coroa com a caixa de gema Né? Eu tinha achado Que era todas as geminhas Numa coroa Mas não É a caixa de gema E tem o King Gubert O Gooby Ray 6 ativações de itens É... Cura por 25 Protege 2 buffs De serem removidos Usa 6 de mana Pra se tornar invulnerável Por 1 segundo Até 3 vezes Interessante O King Gubert, mano É... Mas o negócio dele É mais curar É... Pô, ficar invulnerável Por 3 vezes Interessante, né? Interessante 3 segundos Usa 6 de mana Interessante Vamos testar o King Gubert Tem que ver qual é a build boa pra ele, né, mano? A build Pog Talvez uma build Pog Já que ele tem essa parada de proteger Ah, não Ele protege buffs de serem removidos, né? Não são debuffs Ah... Falei besteira É buff de ser removido, né? Ou seja Os seus buffs não tem como ser removidos Então tem que ser tipo Empower Tá ligado? Tem que ser... É... Tem que ser uma build buff, né, mano? Deve ser bom na Berserk Fazer um queijinho Que você ganha buff Interessante Vamos testar, rapaziadinha Vamos testar Tá, esses são os itens novos E como fazer Esse aqui Pega a coroa Mistura com o gubi normal Você faz o gubi rei, ok? Beleza Vamos para a primeira do dia aqui no beta E fé em gods Tem um bagulho de item info aqui também Que você pode clicar aqui Ver o... O coisa, ó Tem os ingredientes também Que... Ah... Ele falou os ingredientes aqui agora, ó Ah... Que legal, mané Ah, podia ter mostrado antes, né? Foi mal, mano Péssimo... Péssimo youtuber Aqui, ó Spock de staff Ingredientes Ah... Pog Ansadas In the ex Agora ficou bom, né, mano? Não é mais aquele bagulho secreto, né? Muito bem, rapaziadinha Vamos para a primeira do dia Muito bem, rapaziadinha Vamos para a primeira do dia Eu tô no beta aqui, né? Eu quero fazer o gubi rei Com a spike de staff Então vamos testar esses dois itens E depois a gente testa também o chicotão ali, né, mano? Mas o gubi rei que é a cal, né? Vamos tentar fazer o gubi rei É... Pogsadas Então já vamos pegar isso aqui Eu tô em off aqui, rapaziada Desculpa a falta de live O que tá acontecendo? Estranho Mudaram alguma coisa aqui, né? Desculpa a falta de live aí, rapaziada Tô tendo umas recaídas aí Tô meio deprido Tá ligadinho Cês sabem como é a vida? A vida A vida Uh... Veio cedo esse aqui, hein? Legal, 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 legal Ah, veio cedo cedo Nice Pera aí Tá, eu vou fazer na próxima Vamos aproveitar que estamos no champion aqui, né? Já vamos fazer... Ah, a gente pode fazer cedo o spike de staff, hein? Hum... Vamos tentar fazer, mano Só que eu preciso de geração de mana, né? Tá, não vou querer mais isso aqui Eu quero você Já vamos fazer logo a magic staff? Só que sem geração de mana vai ser meme, né? Sem geração de mana vai ser meme Eu precisava de um mama orb agora O famoso mama Mama orb, mama Mama orb, mama Ah, é, eu posso fazer dragon claws também Acho que fica interessante Porque aquele cajadão no modo furo e faz alguma coisa, não faz? Tem que dar uma lida lá de novo Hum... Só mamando, né? Se você quer mamar no bronze Um pogchamp quer fazer Durante o battle race também ganhou dois espinhos Ah, seria interessante fazer alguma coisa com espinhos, talvez, né? Ou não, na verdade Ou não, na verdade Ó, já veio a caixa de gema também Gema, batatão O problema é que eu tô com três vidas aqui, né? A situação não tá muito pog Preciso de geração Tá, isso aqui gera uma maninha, né? Preciso de geração de mana Três, pelo menos Mas beleza, tem a frutinha ali Tem a frutinha humilde Hum, rapaz, eu já sei que eu vou mamar na primeira do dia Tô só mamandas, velho Isso aqui é legal, né? Mas seria bom azul pra gerar uma mamana Hum, rapaziadinha Será que eu vou de Fs, A10? Hum... Nem uma geminha azul, velho, né? Vê um gubi Vê um gubizinho Gubizinho? Rapaziadinha Acho que eu vou de Amamas aqui, hein? Esse é o problema de lançar isso aqui muito cedo, né? Tá, deu pra ganhar de alguém Humilde Deu pra ganhar de alguém Humilde Mais batatão É meme Mais batatão É meme Tá, vamos fazer isso aqui assim O gubizinho é a geminha amarela, né? Mais uma frutinha Espaço Mais uma luva Bah, pode ser, acho que mais uma luva Bah Eu tenho que pegar o colar ainda, né? Tô com duas vidas, mané Mas talvez o gubi dê uma segurada aqui Duas frutinhas Já gera mais uma maninha, né? Ah, isso, ok Ok Beleza Pode fazer assim Vou pegar isso aqui também Sequate Sequate não, né? Mais uma frutinha Ok É, eu não tenho uma na hora Mas tem frutinhas full, né? Frutinhas full em 10 Gostei, tô gostando Vou pegar mais uma frutinha Dá pra fazer tipo assim, né? Acelerar a frutinha ali Eu quero isso Acho que não Acho que não Eu quero esse espaço aqui, mano Tá, tá melhorando aqui, né? Agora, qual é o item que eu pego, viado? Hum Qual o item brabo pra pegar, mano? Abacachola? Tipo assim, abacachola é interessante Porque isso aqui Porque isso aqui gera espinho Quando eu entro no modo fúria É E aí Você tem dano Você recebe dano reduzido Então teoricamente é bom o espinho, né? Teoricamente Mas Não sei Não sei Vou pegar aqui pela ciência Tá ligado? Pegar pela ciência Eu quero uma geminha azul também Cara, eu preciso mesmo De verdade Preciso de Preciso de Isso Tá, já posso fazer o cajado novo, hein? Beleza Faço cajado novo Eu pego a coroa E faço o Gubi Rei E aí, mano Geração de Empower Tá ligado? Isso aqui Dá dano adicional pra cada Empower Então dá pra fazer isso aqui Dá pra acelerar isso aqui E fazer o O Champion A questão é Será que é Pog? É Vamos descobrir já, já, mano Talvez eu queira um espaço desse aqui também Beleza Tamo com duas vilas e um sonho aqui, né? Eximente de peru Peru de vorpal Ah Ah, ok Esse aqui tá baseando quanto? 14 e 16 É que é uma geração de mana também, meme Ah Cara, eu tô pensando em pegar Fighter aqui, sabia? Mas provavelmente seria bom, tipo assim Pegar o Birulinha Que o Birulinha gera mana No modo fura, né? E cura É Mas o Fighter aumenta a chance de critar, mano Eu acho que critar vai ser bom pra esse boneco aqui Tá ligado? Então já vamos fazer o Spike de Staff E vamos Fazer assim, eu acho Certo, Bar? Depois eu dou um jeito de... É, quando eu fizer esse item aqui eu vejo o que eu faço Porque aí... É... Seria bom acelerar o Forging Hammer Porque eu vou gerar Empower Isso aqui vai dar muito dano, né? Teoricamente Só que a gente precisa critar também Então... Vou ter que pensar no jeito de fazer Que eu acho que não tem como Vamos ver, vamos ver Vamos dar rolada, Fé? Precisa coroa ainda, né? Não me interessa Se ela é coroa Pegou um espacinho A panela velha É que faz Que vida boa Eita! Mas o espaço na promoção Acho que eu vou pular esse espaço na promoção Precisa de espaço? Eu quero isso aqui, né? Gemoda, gemola Gêmea amarela Hipsal Foque Tá, ele vai tirar meus espinhos suados Meus espinhos suados Uh, já critou 28 Assim que eu gosto Estunou Nice Breast Nugs Away tem muito... Eficaz, né? A gente tem que pegar o Gubi Rei ainda, rapaz A gente não esquece dele Tá, vamos ver se siga Cajada é bom, mano Cajada novo, né? Uh, ainda veio o Mama Orb Aí sim, mané, bá Puta, aí sim, viado Tá, eu vou acelerar isso aqui Veio o Mama Orb ainda, né? Eu queria fazer um bagulho Tipo assim, ó Tipo assim Esse Foge Hammer aqui Porque esse aqui vai gerando Empower Aí esse aqui, quando entrar no modo Fúria Vai acelerar e vai dar bastante dano Só que Não vai critar, né? E eu acho que pelo espaço Que não tem como fazer pegar nos dois Então é mais importante fazer o crítico pegar aqui, né? É, eu acho que tipo assim Eu acho que vale a pena tentar, mané Vale a pena testar esse aqui Pra ver se funciona bem Eu posso botar esse abacatiolo aqui Ahn... O Mama Orb Não vai ter um lugar muito bom pra ficar, né? Cheio de geminha verde aqui também, né? Ah, geminha verde não... Meio inútil Deixa eu pensar Calma, eu estou pensando, rapaziadinha Tá, Mama Orb eu vou comprar com certeza, né? Tem uma posição boa pra Mama Orb? Meio que não tem, né? Talvez se eu fizesse assim Pera aí Pera aí Vamos... Vamos fazer assim Bota esse negócio pra cá Mama Orb aqui Hum... Não foi muito eficaz isso Mas é aquilo, é tipo assim Não me interessa se ela é coroa, né, mano? Panela velha é o quê? É... Panela velha que faz a comida boa Adoro falar as coisas como se fosse sentido É, eu posso arrumar as luvas Tipo assim Eu posso fazer assim É... Aí eu arrumo as luvas pra cá também O Dragon Claw, tá ligado? Essas frutinhas, essas geminhas eu não quero, né? Não vou nem juntar elas aqui Porque eu vou perder gold juntando É, eu posso fazer várias luvas Tipo assim, umas luvinhas aqui no Ford Hammer também E aí meio que Krita e Champa também, né? Krita e Champa Eu acho que vale a pena, né? Talvez foi muito... Muito battles aqui Posso fazer assim A frutinha aqui, né? Talvez botar o abacaxi pra cá Pra pegar na luva também E eu acho que... É uma boa, não sei Aí quando eu entro no modo Fura Ganho espinho pra cacete, né? Com dano reduzido Seria bom pegar uma armadura também Mas eu vou... Devagar e sempre, por enquanto É o melhor que nós temos aqui Vamos ver se... Vamos ver se é bom, mano Usa 4 de mana, pegar 2 de Empower Ou seja Aumenta o dano de tudo Por 2, né? Só preciso de bastante geração de mana Que tá meio... Tensa com a situação ainda Por enquanto, né? Ah... Mas ok Deixa eu ver em modo Fura Tô ganhando Espinho Tô ganhando Empower Tô gritando Viradinha de Champa Nossa, esse espinhozinho do canal Tá, chegou a bater 8 de Empower E 8 de Espinho Não foi muito, né? Ele tava com o chicotão aqui também Tá, esse aqui bateu 14,16 Esse aqui bateu 18,21 Tá vendo como vale a pena acelerar isso aqui, eu acho? Só que eu preciso de mais Empower, né, velho? Isso aqui escala muito Dano com Empower, mano Tá ligadozinho, rapaziaduzinha? É que eu não sei se vocês estão ligadozinho Sabe? E... Isso aqui é bom também pra coisar Ainda falta coroa ainda, né? Hum... Puta, mas é aquilo, né? Tipo assim, não me interessa se ela é coroa, sabe? Não me interessa se ela é coroa, sabe? Mas abacachola, provavelmente Dá um espacinho assim Não me interessa muito se ela é coroa Sabe, rapaziada? Ah, beleza Até a Daga, teoricamente, é bom também Porque... Por causa do Empower Meio que eu vou aumentar o dano da Daga também Mas eu vou pular a Daga agora Porque eu quero achar coroa Pra poder fazer o Gubi-Rei O Gubi-Rei! E é bom que eu consigo proteger meu Empower De ser removido, né, mano? Às vezes tem vassoura E Clause of Attack Ah, dá pra lançar isso aqui Com Clause of Attack também, eu acho Porque o Clause of Attack ganha Empower É... Quando ataca 5 vezes, né, mano? E... Ah, é verdade E ataca mais rápido Por causa do spin que você tem Então quando eu entro no modo furo Eu começo a gerar spin full, ó 12 de Empower, mano Isso aqui tá atacando quanto? 2.26 Caraca, que legal, mané 14 de Empower, mano 20, 22 Isso aqui batendo 30, 33 Com 35 de Crit Chance Eita! Aqui, rapaziada Eu acho que eu posso colocar aqui dentro ainda Do modo furo, né? Eu tô jogando mal ainda Eu tô jogando mal ainda, viado Isso aqui tem que tá aqui dentro, ó Tá, eu vou dar a mochilada berserker Eu posso fazer assim, ó Ah... Pegar umas abacacholas desse? Rola! Será que eu pulei a coroa? Porque sou meio tapado também, né, viado? Ou não me interessa se ela é coroa? Eu sou meio tapado também, né, mano? Da cueva seria bom Mas eu quero a coroa agora Até vir a coroa, né, mano? Tá, isso aqui pode vir aqui Ah... Agora sim Isso aqui tá dentro da mochilada berserker Tá, não quero juntar essas gemas Eu quero só deixar ali 10% mesmo 20% isso aqui, né? Ok, rapaziada Tem nenhuma amadura pra botar isso aqui, né? Talvez fosse até bom botar pra curar, sabia? Ao invés de tacar rápido Porque tem muito dano isso aqui, né? Talvez fosse melhor life shield Eu vou juntar então isso aqui Aí coloco life shield nesse machadinho Aí talvez dê uma curinha boa Vamos ver Ah, tô gostando, por enquanto Tá, peguei bebezinho de infância rapida Com a gema perfeita Então esse bebezinho tá curando bastante, né, mano? Ah... Acho que eu preciso de mais uma maorba aqui Pra poder gerar mais A mana mais consistente aqui, né? Tá meio ruim ainda Tá Estou novo, vinte de crítico Ativei o modo fura Dano fura Nossa Esse aqui tá atacando quanto? 1.86 Ok Esse aqui 14.16, né? Gostosinho Por que não eu? Ha, ha Por que não eu? Tá Será que vem a coroa agora? Tá Mais uma gemuda Gemuda Barracuda Hum... Até que eu poderia pegar esse espaço aí Mas eu queria Isso aqui é bom também Eu pegaria Mas eu quero muito a coroa Pega a coroa Bababão Isso aqui também é chance de gerar em power Tá ligado? E mana Talvez seja bom isso aqui Tá na promoção também, né? Mas o abacachola Tá na promoção também, né? Agora onde que eu enfio isso aqui, mano? Enfia ali Bababão Seria bom tipo aqui assim, né? Não ficou tão ruim aqui não Deve atacar a mesma quantidade É É o melhor lugar que tem? Não sei Aqui seria bom, né? Mas meio que não Meio que não cabe Peraí Entrega d'água, rapaziadinha Vou pausar aqui Depois eu dito o corto Voltei, rapaziadinha Voltou Voltei do Vitor Canetinha E o Kevin Ogish Não dá pra desenhar Copiei a piada de alguém Desculpa aí Depois eu dou crédito Tá, rapaziada Posso pegar essa abacaxi Mas o que eu quero mesmo É coroa Nice Não me interessa Se ela é Coroa Panela velha Que faz Comida boa Tá, ele lançou O Serpentão de Steph Serpentão de Steph é um perigo Será que vai dar muito poise? Vamos ver Ah, ele pegou com um Ele pegou pra gritar, né? Ah, porque esse aqui Ele dá mais dois de dano E ainda dá poise ainda Interessante mesmo Com a Câncer de Degrim Ó, tô com 15 Ahn Tá unificando minha mana Tivei o modo Fúria Tô atacando Fú Viradinha Champion Viradinha Champion Nice Parece que tá batendo de vista Aqui, rapaziada, ó 22, 25 É É Tão humilde, assim Tipo assim Eu acho que o Espinho Dá um daninho a mais também Um DPS aqui 22 dando de Espinho? Só? Hum É, talvez tenha lá Talvez tenha uma Batata Cowboy Gravando vídeo offline, né? Mas beleza Vamos fazer a coroa Não me interessa Tá ligado? Finalmente, mano O Gubi Rei It's happening É o Gubi Rei It's happening Oh my God Mas eu preciso de mais Um Mama Orb, né, Viável? Pokejinha Pog também, sabia? Pokejinha não é ruim não, mano Mais Aba Mais Aba Será? Isso aqui tá na promoção Mas onde que eu enfio isso aqui, velho? Enfia ali Enfia ali Tá bom assim? Meio cringe, não Tá meio Cringe, não Enfia ali Bababão E se eu fizer um Gubi de queijo ainda, mano? Passa o Gubi Rei Gubi de queijo Na verdade, vamos testar Só testar o Gubi Rei Que fé, né, mano? Gubi Gubi Geiba Gubi Rei Vou ter que arrumar o Vou ter que apertar o foco Provavelmente o Gubi Rei Ele é grande, eu acho Na verdade, acho que o Gubi Rei Ocupa três espaços, assim, né? Gubi Gubi Rei É o Gubi Rei, mano Tá, vamos ver Vamos fazer a coroa primeiro, né? Eu nem sei se eu bato Doze de mana Mas o Gubi gay Só vai ser de seis de mana Então eu vou precisar De mais Mama Orb, né? Com certeza Mais Mama Orb Tá, esse bevezinho Tá com um chicotão novo Com o Gubi de ferro Interessante Mas ele tá muito sem estamina, né? Tô com dez de Empower Tivei modo Fúria Ahn Ok Virar de... Nossa, não deu pra virar Caraca, bateu dezesseis de Empower, mano Não precisa de mais mana Mas olha isso aqui Batendo 34, 37 Fala mal Mais uma Orbe Legal Beleza Vai rolar o King Gubi Eu não sei se eu vou ganhar aqui Mas... Ah, veio mais uma Trompetinha na promoção, mané Tá E se eu fizer assim Esse trompetinha aqui assim Hum... Só que não vai ativar o... Esse Mama Orb aqui, né? Tem que ser mais pra baixo Tá, isso aqui, ó A cada três segundos É... Cura por cinco E protege um buff de ser removido Usa doze de mana Pra se tornar a invulnerar Por dois segundos E as gemas que tão aqui dentro Tem cinquenta por cento a mais De... De coisa, né? Então, tipo assim Isso aqui reduz o healing do oponente Pô, vinte e cinco por cento Mais cinquenta por cento Mas deve ser trinta e cinco por cento, né? Sei lá Não sou muito bom de conta Tá, esse Mama Orb aqui Tinha que pegar na staff ali, né? Tinha que pegar na staff Eu posso fazer cinco Eu só vou perder A... Pô, esse aqui ficou meme, né? Eu posso mover isso aqui, na verdade Tá Isso aqui aumenta meu healing Em quinze por cento Mas isso aqui é bom, né? Beleza Tipo assim Isso aqui pode me gerar Uma maninha também E pode gerar Empower Ah... Tem dois Mama Orb agora Vamos fazer o Gubi... O Gubi Rei É o Gubi Rei! Agora essa luva aqui tá meme, né? Essa luva tá meme Eu vou ter que acelerar a coroa Por enquanto, eu acho Tá meio meme ali Ok, rapaziada Ok Tá poga isso aqui, né? Tem cinco de gold Ainda uma roladinha Mais um espaço Posso comprar aqui Botar assim, né? Tá, tamo acelerando a abacaxi Não sei se acelerar o abacaxi Ou pode, mas... Beleza Eu queria, na verdade, acelerar Isso aqui Isso aqui agora ficou meio meme, né? Talvez eu faça assim agora Então Acelero ele aqui assim Tipo assim Não vai critar, né? Mas... Vai dar um dano alto Tem que curar, pelo menos Mas o bom seria fazer critar Na verdade, né? Ai... É melhor aqui assim ainda Então, né? Né? Tá Beleza Tem dois, bora A gente vai conseguir ver o Gubi Rei Mas tomara que eu não queria perder essa vida não, mano Tá, peguei uma Hiper Lançou a Cobra e o Cajado de Cobra, filhão Lança o Cajado de Cobra Bababones Tá O Empower tá girando bem mais agora Ó, chegou a ativar a coroa Nice Ahn... Doze de Empower Coisa boa Quarenta de crítico Tô com 51 de Poise Mas ganhei Nice Só tinha ativado o modo Free agora ainda, mano 34, 37, mano Esse aqui bateu Será que chegou aqui? Tá dando um pano de dano Chegou a bater 83 só, né? É, o dano tá pouco ainda Porque ataca muito devagar, né? Mas o Spike de Staff Deu 2, 3, 1 Beleza, bora pro Survival Com o nosso Gubi Rei agora Eita É o Gubi Rei Tá, não tá muito bem Posicionada aquela bostinha ali, né? Eu tenho que liberar aquela estrela ali, mano Seis ativações Cura por 25 Protege 2 buffs serem removidos E usa 6 mana pra sonar invulnerável Por um segundo até 3 vezes Interessantíssimo E cabe gema nele também, né? Ok Ahn... Esse Cajado não dá pra subir mais, né? Cajadão não dá pra subir mais Mas eu posso descer o Gubi, né? Hum... Não, mas se eu descer o Gubi Fica meme ali também Tá, vou tentar pegar uns espaços aqui E fengode, né, mano? Seria bom pegar umas poções divinas Pra limpar o debuff Porque eu tô... Eu tô zero limpação de debuff aqui, né? Zero limpação de debuff Tá, se eu abaixar isso aqui Vou jogar isso aqui Pra cá Tá, consegui todas as estrelas do Gubi Só que isso aqui ficou meio meme agora, né? Mas eu posso fazer tipo assim É, tipo assim Opa Tá, pelo menos tá ativando as estrelas aqui, né? Tá pegando As luvinhas aqui na... No speck de staff Isso aqui Vou tentar fazer ele acelerar aqui, mano O máximo possível E tem um queijinho também, né? Queijinho é humilde, né, velho? Mas eu quero mais um bebezinho desse aqui Pra aumentar meu modo fúria mais vezes, tá ligado? Mais segundos Dois segundos mais longos O queijinho tá na promo, né? Esse um queijinho não vai fazer muita diferença, né? Será que vai ter o... Se tem o Gubi Rei Vai ter a Gubi Rainha também, mano Eita Gubi Rainha Tá, vamos ver se o Gubi Rei Reiba É Pogemba Ou Mememba, rapaziada Eu tô com o Hine amplificado aqui ainda, né? E de... E o... O Hine do oponente tá reduzido também É isso? É isso, né? Muita... Muita backpack por... Muitos battles, pouco backpack Então vamos lá, mano Eu tô pensando se eu pego mais a coroa Acho que não Será? Vamos ver Vamos ver O quanto de mana vai sobrar aqui Meu Deus Outro Gubi Rei, mané É o Gubi Rei Tá, ele tá cheio de frutinha E tem mana cheat É, vamos ver qual Gubi Rei é o mais Pog, né? Qual Gubi Rei é o mais Pog Ele botou as gemas na armadura Era melhor eu ter que botar no Gubi Rei, eu acho Tá, vamos lá É só que ele pegou o... O birulhinho aqui, né? Eu tô com... Pelo menos eu clito Acho que eu dou mais dano Ó, tô gerando mais Empower Tá, ele já ativou ali Consegui ativar o Gubi Rei Meu Gubi Rei vai ativar? Meu Gubi Rei não ativou nenhuma vez Ou já ativou três vezes? Acho que não, né? O Dei tá ativando Porque o meu não tá ativando Meu Gubi Rei Tá, ele já ativou o modo Fúria Eu ainda não Então também tô com 19 de Empower Tá, o Gubi Rei ativou uma Nice Acho que tem que ter 6 mana mesmo, mano Tem que ter 6 mana na hora que ativar Tô com 25 de Empower, mano Ok Nossa 28 de Empower bateu, mano 58,61 isso aqui Só que 3 segundos de Kudal Nossa 3 segundos de Kudal, mano Por quê? Só por causa de 4 de Kud? E... Gay Champion? Será que eu virei o Gay Champion? Tá Eu não gero mana o suficiente Pra ativar essa coroa aqui Então acho que não pego, não Talvez mais um Mama Orb Ou alguma coisa do tipo Mas até que tá bom aqui Gubizinho ativou Tá ligado? Curinha Fú Gubizinho Gubizinho Posso fazer assim Pra dar uma moral, né? Tinha que acelerar esse... Esse Marcelo mesmo Acelerar o Marcelo Deixa eu ver se eu arrumo Umas luvas aqui, né? Algumas coisas Dijilamp Dijilamp é bom Na build do queijo, né, mano? Ah... Mochilde não Tipo assim Meu bagulho é curar, né? O bagulho dessa build É curar Fú, né? Ah, curou na promoção Curou na promoção, né, rapaziada? O original é na promoção Só pra ativar o Gubi, né, mano? Humilde só pra ativar o Gubi, né, velho? Gubi, Gubi! Só pra ativar o Gubi, Gubi, tá ligado? Bora Mais uma batalha O Gubi é insano! Hum, build code? Hum... Nossa, isso aqui... 7 debuffs infringem de ganha 6 de armadura Será que vai ganhar mais armadura? Por causa que tá na coroa? Interessante, né? Cara, eu acho que ele vai me dar muito code, eu acho É contra code eu mamo Porque, né? Eu acho que é o... É, deu uma limpada com isso aqui, pelo menos, né? Precisava de ter mais umas 3 dessas Tá, ele tá me gritando full Eu vou mamar, mano Tô com 20 code Ele tá me gritando muito Ele tá protegendo meus espinhos só Tá, o Gubi ativou uma vez Hum... Tem mais uma ativação do Gubi, eu acho É, eu tô curando bastante Mas ele tá... Ele tô com 30 de code Ele tá me gritando demais Mamei, né? Tá Esse vídeo não contei era tudo, não, mané Mas... Ahn... Tem que ter Fat Champion, né? Tem que ter famosa Fat Champion, né, mano? Hum... Eu acho que eu posso fazer assim Tentar dar uma aumentada na sobrevivência aqui, né? Na verdade, eu perdi a minha caixa de gema, né? É, eu quero acelerar você Ai, ai, ai Ai, ai, ai Assim você matou papai Ai, 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 ai Lembrei dessa música Ai... Eu posso fazer assim Ah... Puta, esse aqui ficou meme agora, né? Preciso de espaço Será que eu corro... Uh, mais uma orbe? Ok Calma Let me think Eu posso vender o porco, né? Eu posso vender essa gema Tá Eu posso botar essa luva aqui Esse espaço ficou sobrando Mas não tem problema Porque eu posso botar esse mama orbe Não tem um lugar bom, né, cara? Talvez aqui Posso fazer pegar na arma mesmo, acho Provavelmente tem algum lugar bom aí Que eu não enxerguei ainda, né? Os caras no comentário estão falando Ali, bababão Você é muito burro Bota ali, bababão Ali que é o bom Aqui até que tá ok, né, mano? Tá pegando no... No spike que ataca muito rápido Então é isso, tipo É melhor do que, sei lá Talvez pegar aqui Que pega no rubi, né? Na coisa E tira uma ativação É... Dá pra lançar uma frutinha aqui em cima ainda Que ativa mais, né? Isso aqui ficou meio meme Mas fazer o quê? We can go on together, certo? Suspicious mind? Então Dá pra lançar esse abacaxi aqui assim, né? Aí Aqui Coloca o que dá aqui, né? Beleza Muito battle Muito backpack Pouco battles Bora pro battles Vamos pro battles Hum... Tá, isso aqui é interessante Que isso aqui gera empower O empower faz o quê? Atacar mais rápido E gastar menos estamina Ok Será que é pog? Vamos descobrir já já, né? Só que não vai gritar isso aqui Ah, mas ok Tomou o stunzinho Gubi Gubi já ativou Ah, mas Bom que o Gubi Gubi Dá uma conterada nisso aqui, né? Um segundinho Um 6 gem power já Tá, ele vai bater o 4 gem power ainda, né? Gubizinho já deu mais uma ativação Tô com 13 gem power E bateu com 53 Ok E ativou o modo fura Eu ainda não... Tá sem estamina, né? Tá sem estamina, beleza Ele tá mamando, né? Tô com 19 já gem power Tá, eu vou ativar o modo fura Acho que eu tenho mais uma ativação do Gubi É, eu tenho mais uma ativação do Gubi Aí dá pra curar, mano E sabe a vantagem desse Gubi Gubi aqui, né? Que ele dá um segundinho Ele cura bastante Tô com 26 gem power Modo fura Eu quase mamei ainda, sabia? Desgraça, né, viado? Desgraça, né? Quase, quase... Aqui é minha vida O Gubi ele cura bastante Vamos ver como foi o Dano aqui, ó Ah, o Forging Hammer Mas é 215, tá ligado? O Forging Hammer tá bom demais, ó 66,69 de Dano Isso aqui tá dando, velho Isso aqui combina muito com a build do... É melhor botar todas as luvas nele aqui, tá ligado? Acelerar ele o máximo que der, mano Tá, vamos ver em questão De cura O Gubi curou 252 Ok, é bastante, mano O Rubi do... O Rubi do... Do Martelo aqui curou 41 Não é muito, não É, 252 é bastante cura, mano Pra falar a verdade Overheal? Um pouquinho só, né? Ok Tô gostando Gostei, mané Comenta aí o que você achou do Gubi Rei, velho Achou Pog? Achou Meme? Meme, meme, meme Eu achei Meme Eu achei Meme Meme, meme, meme Nem sei o que eu quero mais aqui, velho Ahn... Mais uma coroa? Ah, pode ser, talvez Ah, não me interessa, né? Sim Não interessa se ela é coroa Frutinha é bom também, que gera mais mana, né? E é isso Isso aqui ficou sobrando, esses passos Deixar no inventário pro próximo jogo, né, mano? Próxima partida Tá Survival Último round Humilde a build, eu acho Tudo bem que eu tô no Bronze Odd aqui, né? Mas só joga no... Tá Gubi Rei contra Gubi Rei Só que ele tá de sorvetinho e Banning Blade Eu acho que ele tá com uma vantagem boa aqui, mano Ele tem uma poção amarela Uma banana Nenhum... Um Dracum Da Cueba, né? Eu acho que ele tá na vantagem boa aqui Vamos ver É que eu demoro pra matar também, né? Não é assim, né? Ele me ataca mais rápido Já tá me gritando Ok Aqui eu tô só por causa do Orb aqui Tá, o Gubi... É O que falta, acho que nessa build aqui É escalar um pouquinho mais rápido o dano, mano Ela demora um pouco pra escalar, né? A build da Empower Mas eu tenho coroa Tenho Gubi Rei Aqui tem 56, ok Ative o modo Furi agora Tô precisando de 62, 64, ok Nossa, 114! Uh! Ah, o que é isso aqui? Ativements Novo record 13 wins Ah! Tem ativements agora? Ah, não Esse aqui é dos itens, né? Tipo assim Nossa, mas 78 notificações Cara Gritando alto demais, mano Foi o que gritou alto aqui, viado Que salvou a run Foi o Forging Hammer Nossa Fala mal do Forging Hammer, viado Cara, essa build aqui Fazendo o Forging Hammer gritar 100% Eu acho que é a calça, sabia? Ao invés de pegar o Knuckles Pega o dos Pets Não precisa lançar o Gubi Rei, não Mano, lancei o Gubi Rei porque, né? Mas combina o Gubi Rei Porque deixei mortal Cara, gritou Me salvou Gritou 114, viado Nossa, rapaziadinha Fala mal da build Esse foi o Gubi Rei Salve, salve Rapaziadinha do YouTube Muito obrigado por assistir Se inscreve e dá o like Considera se formular Membro do canal E tem acesso ao Discord exclusivo A partir de 3 reais Já ajuda demais aí, mano Obrigado por assistir E até a próxima